Tá todo mundo aqui? Se você quer dizer todo mundo, quer dizer eu e a Curio, então sim! Eu estou tão animada! Por que nós estamos super animados? A gente vai ganhar algo legal? Você não sabe! É o aniversário do Conan! Quê? Sim, e estamos fazendo uma festa surpresa pra ele! Junto com todos os novos amigos que ele fez desde que a Gilda começou! Isso inclui a Porcilla? Porcilla já está nessa Gilda Francis! Ótimo! Aquela garota é maluca! Ela só gosta muito de você! É o que ela diz! Enfim, vamos começar o show! Temos muito o que fazer! Então o plano é juntar todos os gatos estranhos que nós encontramos durante o ano? Exato! Mas antes temos que ter certeza de que o Conan estará ocupado durante o dia todo! Assim ele não vai suspeitar de nada! Entendi! Mas Conan é muito bandão! Como vamos fazer isso? Eu sei! Ele é seu irmão, Curio! Você sabe de alguma coisa que o Conan iria querer cuidar sozinho? Hum... Acho que sim! Conan, rápido! O que tem algo errado? Não! Mas olha essa carta! É da família real de Catania! Oh Deus! O que ele está falando? Fala que a bela princesa de Catania, Lady Rosalina, quer nos visitar! Você está falando sério? Temos que ter certeza de que a Gilda parece boa o suficiente para uma princesa! Eu tenho que parecer o bom o suficiente! Quando ela vem? Hum... Ao anoitecer! Então você vai ter o dia todo para se preparar! Tudo bem! Tudo bem! Eu consigo fazer isso! Ele nunca esteve tão animado antes! Acho que a princesa Rosalina deve ser mesmo a bela, Lady! Hum... Algo de errado, Catanus? Hum... Não! Vamos antes que ele nos veja! Ei! Para onde vocês estão indo, pessoal? Vocês têm que me ajudar a me preparar para a visita da princesa! Estou enlouquecendo aqui! Meu... Meu pelo está caindo! Cara! É só uma garota! E eu falo por experiência própria quando eu digo que todas elas são super estranhas! A princesa de Catania não é estranha, Francis! Bem, recebemos uma mensagem dos Catunos! Eles têm visto algumas atividades suspeitas por Pug além das florestas! Oh, talvez devêssemos cancelar a visita da princesa, então! Não queremos arriscar a segurança dela! Não há necessidade disso! Provavelmente não é nada! Se você diz! Mas tem certeza que trazer Kuro é uma boa ideia? Não se preocupe, Conan! Catanus e Francis estão ensinadas a ser uma verdadeira heroína! Vamos manter o Kuro a salvo! Prometemos! Aquilo foi bem mais difícil do que eu pensava! Ele parecia super estressado! Ele vai ficar bem! Tudo isso é por ele, certo? Sim! Ele ficará tão surpreso quando voltarmos com todo mundo! Para onde nós vamos primeiro? Para o grande norte-alvo! O que é que vai escalar as montanhas nevadas? Papai Gatel e a menina Gatel! Quê? Não encontrou papai Gatel? Não fique muito animada! Na última vez que nos encontramos, eles criaram muita confusão! Acha que eles vão trazer presentes de Gatel? Eu não ganhei nem no Gatel! E é verão agora, então provavelmente não! Por que você sempre muda o assunto para você mesma? É a minha maior habilidade! Ai! Eu odeio frio! Eu odeio neve! A neve é super divertida! Não, durante todo o ano! Já chegamos perto! Sim! Aquela caverna logo ali parece familiar, não parece? Você também já veio aqui? Todas as cavernas parecerem as mesmas cavernas! Vamos dar uma olhada do mesmo jeito! Quem vem lá? Ai! Meus bigodes! É papai Gatel! Quem é essa, pai? Oh! Nós temos hóspedes! Olá, menina! Olá, menina Gatel! É só a gente! Ai, Guilda, que sabor no Gatel! Tem algo aqui que precisem? Gostaríamos de pedir um favor ao senhor! Que tipo de favor? Que tipo de favor? Eu não vou dar nenhum presente de Gatel adiantado! Droga! Não! Não é nada parecido com isso! Deixe-me explicar! Então querem que a gente vá com vocês para sua guilda para a festa de aniversário do Conan? Exato! Se você não tiver mais alguma outra coisa para fazer... Sabemos que eles adorariam rever a vocês! Eu adoraria ir! Quando nós devemos aparecer? Conan está esperando a princesa aparecer ao anoitecer! Então por volta desse horário seria perfeito! Ok! Estaremos lá! Essa missão está saindo muito melhor do que qualquer outra que já fizemos! Eu pensei que vocês raramente se mentiam em problemas! Nós sempre nos metemos em problemas! Mas eu estou sempre lá para salvar o dia! As coisas estão se saindo bem porque eu planejei isso há muito tempo! Então para onde vamos agora? Bem, eu esperava que pudéssemos fazer a Mordinas aparecer! Mas acho que vamos precisar de ajuda nisso! O que foi isso? Escutar o nome dela me faz relembrar o que a Purcilla fez no dia dos namorados! Enfim, estamos indo para a guilda de... Zanpada! Espera! Os Zepans estão aqui? Moravam aqui? Eu imaginava algo mais discreto! Tudo coberto em ouro! Essa é a guilda dos Leões Valentes! Sim, estamos visitando eles no nosso caminho para as Zempians! Vamos entrar? Eles estão aqui! Peguem-nos! Ah, esperem! Não somos inimigos! O que? Pequeninos, o que estão fazendo aqui? A pergunta certa seria... Por que vocês estão nos atacando? Por que vocês estão nos atacando? O terrível... O terrível Pugo Mancer foi visto por essas portas? Sério? Sim! Por que vocês... Sim, por que vocês trouxeram uma gatinha tão jovem para tão longe de casa? Ei! Eu sou uma heroína, assim como você! Nós viemos porque queríamos os convidar para uma festa! A festa do aniversário do Kanan! Ah, bem! Na situação atual, eu não posso prometer nada, mas... Terá bolo? Sim! Então, tentaremos o máximo que pudéssemos! Tenho cuidado lá fora! O terrível Pugo Mancer... O terrível Pugo Mancer pode estar espiando pelos arbustos! Vamos ter... Vamos ter... Tentando passar na noite guilda! Se conseguirem... Ao anoitecer! Vamos para os Zepans agora? Apenas... Apenas mais uma parada! O quê? Se vemos for o dia todo! Deveríamos estar voltando! Nós só vamos falar com os gatunos, que eles deveriam ir também! Nem... Nem está fora do nosso caminho! Ei! Pessoal! Deem uma olhada! É... É o terrível Pugo Mancer! Rápido! Se escondam! Quem... Quem ainda tem alguém aí? Saiu! Eu vou te explodir! Hum! Eu sei que estão aí, gatos miseráveis! Me enfrentem! Vamos lá! Vamos pegar aquele cachorro estúpido! Você enlouqueceu! Nós vamos só com o tornar em silêncio! Eu estou com o França e são três contra a um! Nós temos... Nós estamos em vantagem! Nós realmente precisamos ir por aquele caminho! Sim, vamos! Emboscada! Não é uma emboscada se você gritar por aí! Aí estão vocês gatos estúpidos! Feita a minha ira! Bem, isso não saiu como esperar! Toma isso! Cuidado! O terrível Pugo Mancer fugiu! Que covarde! O que o Pug jogou? É uma caixa! É uma caixa de presente para o Conan! Tem certeza que nós deveríamos levar esse presente com a gente? Eu acho que o Conan é quem tem que decidir abrir ou não! Mas pode estar amaldiçoado! Não consegue descobrir? Bem, eu consigo! E não está amaldiçoado, mas... Talvez o terrível Pugo Mancer só queria trazer um presente legal? Quero dizer, nem mesmo o França sabia que hoje era o aniversário do Conan! Eu sei, é estranho que o terrível Pugo Mancer saiba disso! Mas estamos no território dos Catunos agora! Vamos lidar com isso depois! Mantenha suas patas nos bolsos, Curio! Os gatos dessa guilda gostam de roubar as coisas! O quê? O que é isso? Acham que nós vamos roubar... Que roubar coisas é tudo que nós fazemos? Fala sério! Não seja assim! Nós somos amigos! Nós somos um gatinho! Bem, é difícil argumentar quando você tem uma faca apontada para mim! Você está zoando! Nós somos tão assustadores! Eu sei disso! Vocês são nossos aliados! E por serem nossos aliados, vocês vão celebrar o aniversário do meu irmão, certo? Seu irmão? É, hoje é o aniversário do Conan! E nós estamos fazendo uma festa surpresa para ele! Tudo bem, eu vou falar com os meus rapazes! Podemos sempre tirar no tempo de... Vai comer, Milu! Ótimo! Apenas saibam que os leões valentes e os zepans talvez venham também! Então tenham educação! Não sou sempre educado! Não tire aquelas pedras do caminho! Verifique se as estradas estão seguras! Se alguma força do mal for vista, eu quero ficar salento! Por que a grama está tão amassada aqui? Agora eu tenho sujeira por todas as minhas patas! Alguém limpe a minha armadura! E onde diabos estão os Katines e o Francis? Katines! Olha pessoal, nós temos na guilda de sapiens! Yei! Finalmente! Eu quero ir pra casa! Minhas patas estão acabadas! Sempre estão chorando! Saudações jovens heróis! Não esperávamos a sua companhia neste dia! Olá! Não vamos demorar! Só queríamos uma ajuda! Dependendo do seu problema, seremos gratos a ajudar da forma que podermos! Não queremos invocar a deusa do amor, a Armodina! Por que que iriam querer fazer isso? A deusa do amor apenas aparece durante o dia em que o amor é celebrado por toda a Katânia! Sim, nós sabemos! Mas gostaríamos que ela aparecesse agora! Tem algum problema amoroso? Na verdade, não! Mas é o aniversário do Conan! E hoje eu acho que ele gostaria muito de reencontrar a Armodina! Ele meio que gosta dela! Bem, deixe-me nos conversar com os outros! Podemos fazer alguma coisa! Então como vamos fazer a deusa do amor e até meu irmão? Há um ritual antigo! Vocês poderiam tentar! Porém, é um tanto complicado! Isso requer uma confeita de amor verdadeiro! E exatamente duas dúvidas de rosas! Onde nós vamos conseguir isso? Bem, nós temos algumas rosas crescentes nos nossos artigos! Ótimo! Venham, pessoal! Vamos pegar algumas flores! Ai! Ai! Rosas são flores malignas! Você só tem que ter mais cuidado! Ah, até Cúrio consegue fazer isso! Eu poderia fazer isso o dia todo! O dia todo! Coloque as rosas em um círculo ao redor da oferenda! Ok! Rei! Rei! Não desfaça o círculo, Francis! Por que que eu sou a oferenda? Agora, a oferenda precisa fazer uma confissão de amor verdadeiro! Ok! Eu não vou fazer isso! Vamos, Francis! Só faça! Não tem como desistir agora! Ok! Eu confesso que eu amo muito! Muito! Amo muito mesmo! Nós já sabemos, X! Aquela luz! Acredito que tenha funcionado! Quem me invocou? Não acredito que funcionou! Espere! Eu me lembro de você! Apenas memórias boas, eu espero! Hum... Mas não foi você quem me chamou! Fui eu! Mas eu não tenho nenhum problema amoroso, se você quiser saber! Por que estou aqui, então? Gostaríamos que você viesse com a gente para nossa guilda! É o aniversário do nosso amigo Connor! E gostaríamos que todos os amigos que ele fez esse ano fossem para a festa! Amiga! Mas eu sou uma deusa! Nós não vamos forçar você a ir! Mas apreciaríamos muito! Eu sei que Connor gostaria! Ele realmente se importa com mim? Certo! Eu vou! Mas se alguém realmente precisar da minha ajuda, eu terei que ir embora! Perfeito! Todo mundo aqui? Já podemos ir para casa? Finalmente! Sim! Mas não podemos deixar o Connor nos ver aqui, certo? Certo! Antes temos que juntar todos os nossos convidados! Não tem bolo! Quem? Quem pegou? Eles prometeram bolo para vocês? Aposto que esses ladrões roubaram tudo! Ei! Não pegamos nada, falou-se! Claro! Vocês são convidados também! É o aniversário de Connor e vocês são nossos amigos! Que gesto gentil da parte de vocês, pequenos heróis! Quem é ela? Eu sou a Armodina! Como você conhece esses pequenos heróis? Nós passamos por uns apertos juntos! Bem, eu adoraria te conhecer melhor! Ahn... Só falta o... Papai Gatel! Todos esses gatos são amigos do Connor? Ele é um tanto carismático, não é? Eles não voltaram ainda? E a princesa chegará logo? Hum... Galera! Connor, voltamos! Não posso esperar para te contar tudo o que nós fizemos hoje! Vocês cuidaram da coisa com o terrível Pugamancer? Não! Havia nenhum problema com o terrível Pugamancer! Nós saímos para trazer todos esses gatos aqui! Todos esses gatos? Para o seu aniversário! Então a princesa... Não! Virá, desculpa! Não, está tudo bem! Isso é ótimo! Você trouxe todas as guildas? E a Armodina? Você... Vá falar com ela! Eu tenho que ajudar-o a arrumar a festa! Olá! Novamente desejo a você um futuro afortunado! Ahn... É... Obrigada! Feliz aniversário, Conan! É bom te ver novamente! Oi, Gatel! Como tem andado ultimamente? Estou bem, obrigada! Apenas ajudando com meu pai para o próximo gatau! Já? Sim, é muito trabalho, mas vamos fazer isso com calma! Mas, se nós precisarmos de ajuda, eu posso sempre chamar o meu cavalheiro de armadura, não? Sempre! E aí, Conan? Foi legal ter esperado um pouquinho aqui sozinho? Aquilo é um presente para mim! Essa caixa grande é do Terrível Pugamanser! O Terrível Pugamanser me deu um presente? É... É... Eu não abriria se fosse você! Hum... Mas você já trouxe até aqui! Tudo bem! Não custa nada! Eu vou abrir a caixa! Eu já chacoalhei! E não escutei nada estranho! Nós também não sentimos nenhuma magia vindo daí! Tome cuidado, Conan! O Terrível Pugamanser não é confiável! Eu sei, eu sei! Tá, está destapada! O que tem ali dentro? É um desenho! Eu sou babaca! Hum... Fofo! Não, deixa eu me ver! Que incrível! Acha que é um desenho maldoso! Ainda é uma coisa boa, se... Se de ganhar um amigo... De seu amigo em mim! O Terrível Pugamanser poderia ter tentado estragar essa festa! Então, sim! Eu sou babaca! Acho que eu vou colocar isso numa moldura depois! Agora eu quero falar com todas essas damas! Vá pro ataque, tigrão! Vá pro ataque, tigrão! Um pouquinho de despedida? O que? Talvez isso não é da sua conta! Mas eu vi! Você tentou beijar a Mortina! Eu? Eu? Eu não atropecei e caí! Sim! Claro! História verídica, cara! Enfim, eu vou dormir! Feliz aniversário, Conan! Obrigada! Obrigada! Ei! Cã... Cã... Cátine! Cátine! Você acha que podemos ter a festa de novo, acho, ano que vem? Talvez! Foi bem difícil juntar todo mundo! Mas você vai estar aqui, né? Sempre! Enquanto Cátine for ameaçada pela escuridão, estaremos aqui! Ótimo! Eu amo as aventuras que temos junto! Estamos aqui pelo futuro!